Hoje eu e o McFly estamos em uma competição pra descobrir quem consegue construir uma fábrica de super-herói primeiro A minha fábrica é do Batman e a do McFly é a do Homem de Ferro E já tá valendo, JP! Beleza, eu vou coletar um pouco de dinheiro e começar a colocar algumas máquinas em breve Quero desbloquear o uniforme e também alguns equipamentos desse herói O Batman tem várias coisas muito daoras pra derrotar os inimigos É, eu só não sei se é suficiente pra derrotar o Homem de Ferro e a minha fábrica não para de crescer Nesse exato momento eu já vou coletar mais de 1.300 de dinheiro E já posso desbloquear o Mega Dropper do Batman Olha que chique Ah, JP, eu acho que você não conhece o Homem de Ferro, né? Ele que tem as armaduras mais chiques e tecnológicas de todas, tá bom? Descobri que tem um botão aqui que quando eu aperto acelera um pouco a velocidade de produção de itens da máquina E assim eu consigo ganhar mais dinheiro Enquanto o JP fica apertando o botão, a minha base já começa a ter um muro É, parece que o McFly tá avançando bastante, eu tô um pouco atrasado Mas agora eu vou coletar praticamente 3.600 moedas de dinheiro E também vou desbloquear a primeira parede Mas não é só isso Tem vidro, tem também um andar a mais de parede E agora eu acho que eu tô na frente do McFly de novo Beleza, preciso de mais dinheiro E agora eu já quero colocar uma segurança aqui na minha porta Aê, perfeito Só os amigos do Homem de Ferro podem entrar aqui Pelo visto o McFly é amigo dos Vingadores E eu sou amigo da Liga da Justiça E o trabalho não para por aí, pessoal Vou desbloquear agora este outro equipamento que vai ajudar bastante Vou desbloquear mais alguns detalhes aqui do mapa Olha só, pessoal A gente vai ter o primeiro equipamento desse herói Que é um gancho É com isso daqui que o Batman consegue se locomover pela cidade Vamos descobrir como é que isso aqui funciona Eu vou atirar ali na parede da fábrica E agora, olha só que da hora Nossa, isso é épico demais A base do McFly corre perigo Não foi só o JP que conseguiu equipamentos novos Eu consegui esses lasers aqui Que não fazem muita coisa Só mudam de cor Mas o mais interessante É essa super luva do Homem de Ferro E agora com ela Eu consigo voar Só que é um pouco difícil Mas eu consigo voar Olha que legal Só tem que pegar o jeito Porque é um tanto quanto difícil É meio estranho Pera, pera, não Pra cá não, pra cá não Pro outro lado Pro outro lado Não Eu vou cair do mapa Eu vou cair do mapa Isso Tá Agora sim Ufa Será que eu consigo entrar na base do JP? Ah, vou deixar pra depois Eu desbloqueei o último equipamento dessa primeira esteira E agora também vou desbloquear mais um item desse herói Que é o Boomerang Ou também conhecido como Bate-Morcego Que eu posso arremessar pra lutar contra os outros jogadores Tá na hora de colocar um teto nessa fábrica, né? E agora eu já posso fazer até o segundo andar Só que pra isso eu preciso de uma escada, né? Agora sim E aqui em cima vai ser a minha estação Onde eu posso sair voando Pra invadir a base do JP Olha só que legal E aí, JP? O quê? O Mcfly tá bem aqui, pessoal Eu vou lutar com ele Vai embora É melhor você voar pra fora daqui Ai, eu vou jogar esses morcegos Ai, tá tendo uma guerra É, eu tenho leite Não, não Essa não, essa não Até mais, até mais Foi só um visitinha de leve Ai, galera Eu preciso treinar minhas habilidades de morcego Ou a minha fábrica vai acabar sendo destruída O bom é que eu tenho 15 mil pra coletar aqui nessa máquina E a gente vai continuar avançando a segurança Pra não ter nenhum invasor Uma parede um pouco mais alta E também o segundo andar desse lugar Que é por isso que eu construí a escada Aqui em cima vamos poder desbloquear novos equipamentos E assim se tornar o Batman Com uma Batmoto Olha só que da hora, pessoal Eu consigo agora sair por aí Com essa motoca do Batman Muito épica Olha isso Que louco O que que esse negócio aqui desbloqueia Tá Não tem nada demais aqui Ah, ah É a armadura do Homem de Ferro Nossa Agora é o kit completo Só que parece que eu quei mais cabeçudo ainda Que estranho O McFly pode até ter desbloqueado a armadura do Homem de Ferro E agora ter a habilidade de voar Mas Eu descobri que com essa moto Eu também consigo voar Prestem atenção Nisso daqui, pessoal Olha só que da hora Nossa Muito épico De novo Haha Eu tô aprendendo, hein Isso é só mais uma habilidade do Batman Nossa, o JP não para de ficar andando de moto por aí Enquanto isso, deixa eu desbloquear mais uma nova habilidade Começando por aqui O que que eu ganhei? Ah Mini Mina remota? Ué O que que isso daqui faz? Deixa eu ver Será que quando alguém pisar ela vai explodir? Eu acho que é isso Ah, eu tenho que trollar o JP Eu tenho bastante dinheiro Então eu vou desbloquear mais algumas máquinas Pra mim ganhar mais dinheiro, né E, peraí O que que o Homem de Ferro tá fazendo? Será que ele já conseguiu alguns Ei, ei, ei O que que você tá fazendo aqui? Não, pera, pera A gente tá pensando Eu quero te mostrar um negócio É, tá O que que foi? Olha só esse negócio Pisa aqui no chão Que vai dar dinheiro pra você É sério? Quantos dinheiros eu ganho? Deixa eu pegar esse negócio aqui É, é muito dinheiro É só clicar nele? Mcfly, não tá acontecendo nada Eu tô aqui Ah, não é agora É Tá, eu fui trollado Será que eu consigo roubar essa moto do JP? É legal, hein Consegui! Olha que top O Homem de Ferro na moto do Batman O que? Ô Mcfly, eu não acredito Você conseguiu desbloquear a moto Da minha fábrica Ei, devolve Quer saber? Eu tenho a moto aqui também É infinita, tá? É infinita Então... Nossa, sei lá o que aconteceu Tenho que trabalhar muito mais agora E eu já vou desbloquear um novo item Essa granada de luz do Batman Olha só o que acontece, pessoal Vamos testar isso daqui Vou arremessar E aí faz um clarão Pra que os jogadores fiquem meio perdidos O próximo item custa 50 mil Então vai demorar um pouco Mas tem uma outra coisa que é mais barata Que é, eu acho, o uniforme do Batman É isso mesmo? Olha só que legal, pessoal Agora eu sou o Homem Morcego E tenho até barba Que engraçado Eu consegui desbloquear essa super luva de força Deixa eu ver o que é que ela faz Até agora... Nossa! Ela solta um super laser Tá, eu acho que eu entendi mais ou menos como ela funciona O laser consegue chegar até o outro lado Que da hora Ah, o Batman não vai gostar nem um pouco disso Enquanto eu não consigo juntar os 50 mil Eu quero treinar as minhas habilidades de Batman E pra isso eu vou utilizar esse gancho E agora que a fábrica tá um pouco maior Eu vou ver se eu consigo chegar até ali em cima, hein, pessoal Olha só que da hora Nossa! Ai, ai, ai! Não deu muito certo Vou tentar de novo Mais uma tentativa Agora não tem erro Agora não tem como errar Galera, eu sou o pior Batman de todos Muito ruim Já sei Talvez se eu conseguir acertar aquelas máquinas Seja mais fácil de chegar até ali em cima Isso! Funcionou! Finalmente! Eu tô aprendendo as estratégias, entendeu? Nossa, o que será que esse foguete faz? Deixa eu dar uma olhada Tá, tô com ele que nem a minha mão Ah, tá! Nossa! Esse é o mais top de todos Olha isso Lança super bombas É como se fosse um lança granadas Gostei, hein? Olha o Batman ali embaixo Todo bobão O que é que tá acontecendo aqui? Por que é que tá explodindo? Eu vi uma explosão Eu vi uma explosão aqui Pera Explosão aonde? Aonde? Vamos proteger a cidade Aonde é que tá? Vamos proteger Pode ser alguns outros jogadores Eu escutei Eu escutei barulho de explosão Explosão, Batman, certeza? Aham É sério, é sério O Batman nem sabe que fui eu que explodi tudo Que bobão Eu acho que finalmente eu consegui 50 mil Agora vou desbloquear uma nova habilidade Um novo equipamento Que é essas garras de morcego Deixa eu ver É uma luva do Batman Olha só isso, pessoal É uma luva muito perigosa, né? Pra mim destruir o cinema Tá na hora de fazer a minha missão secreta Eu vou me infiltrar na base do JP Ele tá trabalhando ali parado Eu vou descer aqui embaixo Beleza E aqui vem a surpresa Eu vou colocar uma bomba Bem aqui no final da escada O JP nem vai reparar E vou ficar escondido aqui atrás Quando ele descer Eu vou explodir Agora é só esperar o momento certo Que o Batman vai descer Galera, eu apertei várias vezes o botão Então quer dizer que é ali embaixo Deve ter muito dinheiro pra coletar E é pra lá que eu tô indo agora A gente vai conseguir muito Mas muito dinheiro mesmo Beleza? O que? Ah, o Homem de Ferro Eu não entendi O que foi isso? Eu caí em uma armadilha Corre, 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 corre Parece que o Homem de Ferro se infiltrou na minha base E acabou de ir embora Beleza, entra, entra, entra Consegui Esse vídeo tá muito legal Consegui bastante dinheiro no total Depois de muito tempo E agora eu já vou me preparar de novo Com todos os itens do Batman É claro que não pode faltar o uniforme Que é muito importante E também alguns novos equipamentos Eu tô muito animado pra descobrir O que são essas asas, né? Asas de morcego Será que a gente consegue voar com elas? Vamos descobrir agora Galera, eu consigo voar pelo mapa Eu sou literalmente um Homem Morcego Olha isso O que é isso? O que? É, é, é Oi, oi, oi Homem de Ferro Que tal agora você lutar? Eu vou revistar aqui os bumerangues Eu consegui Não Consegui derrotar o Homem de Ferro Beleza, pessoal Vamos sair daqui De volta ao trabalho Eu preciso juntar mais um pouco de dinheiro Pra desbloquear o próximo item Ah, isso não pode ficar assim Eu quero ver qual o próximo item que eu posso bloquear Nossa Agora o Batman vai se ver comigo, hein? Deixa eu ver o que essa belezinha aqui faz Olha ele do outro lado Será que eu já consigo testar? Ô Batman, fica parado aí só um segundo Pra eu testar essa arma nova minha, por favor O que é isso? Tem uns raio? É, raio Que maluquice Não, 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 pessoal Ele tá tentando destruir Eu vou ter que utilizar a minha super moto Ah, não vai mesmo O que é isso? São mísseis Nossa, tá muito épico Tá muito épico Consegui escapar, pessoal Nossa, o Batman de moto é muito igual nos filmes Ah, Batman, você não vai conseguir escapar Não vai conseguir nem voltar pra sua base Olha só, ele tá tirando um monte de míssel Mas não consegue me acertar Não, 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 não Será que eu consigo invadir a base do McFly de um jeito muito épico? É o que a gente vai descobrir agora Ai Não deu muito certo, pessoal Essa moto não deve ter a habilidade de escalar a parede, né? Isso Não deu muito certo, pessoal Deu muito ruim É proibido o morcego na minha base Quer dizer que deve estar na hora da batalha final O McFly desbloqueou todas as habilidades ali desse segundo andar E eu também E parece que você tá pronto pra batalha, né? Eu nasci pronto, Batman Só vim Não tenho medo de você, não Então, vamos lutar, pessoal Mas, ó, a minha estratégia vai ser a seguinte Vamos ali pra base do McFly temporariamente É, é, peraí Será que eu consegui, pessoal? Ah, não deu muito certo, não Corre, corre, corre O morcego tá perdidinho Toma cuidado com a bomba, meu morcego Eu já tô voando Já estou voando E vou utilizar, é claro, a minha moto Eu não podia esquecer dela, né? Olha só, pessoal Tá muito, muito épico Merece o joinha de todos vocês Se inscrevam e ativem o sininho de notificações Porque agora, vamos ver qual herói vai vencer a batalha Ai, quer saber? As bombas não estão funcionando Eu vou ter que usar essa super metralhadura de raios Agora sim Ai, o McFly tá tentando acertar raios na minha moto Essa não, pessoal Essa não Eu preciso causar algum problema ali pra ele ter que resolver Então eu vou arremessar essa bomba que deixa um clarão Nossa, não deu muito certo Eu aceitei eu mesmo Corre, corre Eu tô com pouca vida, pessoal Ah, é um monte de míssel É muito míssel Mais uma bomba de clarão Mais uma bomba de clarão Corre, corre, corre É essa não, pessoal É essa não O Batman tá todo perdidinho Não sabe o que ele tá fazendo E eu vou ter que pensar em um plano Ai, mais um laser Não, não O laser tá na minha mira, pessoal Corre, corre Eu vou ter que usar as garras do Batman novamente Beleza? Aqui E eu acho que Eu acho que o homem que o homem não sabe onde eu tô Batman, cadê você? Ah, fugiu, né? Tá com medinho O homem de ferro tá muito perdido Ele não faz ideia de onde eu tô Então eu tive uma ideia, pessoal Olha só o que eu vou fazer, pessoal Vou utilizar esse gancho E acertar Ali naquela máquina Eu não posso errar a mira Beleza Consegui Funcionou E antes que ele veja que eu tô aqui Deixa eu me esconder Certo Ele tá me procurando lá do outro lado E agora que ele tá mais ou menos ali Eu tenho esse bumerangue Homem de ferro O que você tá fazendo aqui na minha base, hein? Eu? É, você mesmo Toma essa Acertei o bumerangue E vou acertar de novo É isso aí Não Não Consegui Vencer o homem de ferro Foi muito épico gravar esse vídeo Tchau 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 Tchau